Olá, meus queridos, a paz de Cristo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos continuar, já falamos sobre o capítulo 1 de Ruth, vamos falar sobre o terceiro capítulo agora, tá? Antes de iniciar, eu só preciso dar a informação que a gente está usando aqui a Bíblia King James 1611, tá? Da BV Books, da editora BV Books, eu estou usando essa versão aqui para a gente estudar o livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, nós já falamos também e agora nós vamos para o terceiro capítulo. Olha que número legal, né? Esse aqui fala uma coisa bem interessante. Vamos lá. A gente vai começar a falar desse capítulo. Você já se lembra do primeiro capítulo, quando elas vêm, né? Ruth e Noemi voltam lá de Moab, né? No segundo capítulo, então, Ruth começa a colher nos campos de Boaz e ela conhece o Boaz. E aí ela volta para casa com aquela comida e tudo mais e aí continua a história agora a partir do terceiro capítulo. Então, ele fala assim, ó. Então, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, não buscarei eu descanso para ti para que fiques bem? Olha para você ver que legal, né? Então, agora sim, Noemi, ela não está pensando só nela mesma. Ela agora está pensando na sua Nora, que de certa forma foi adotada como uma filha, tá? Essa expressão filha é uma expressão carinhosa, não necessariamente indicando que ela é uma filha. Até Boaz vai chamar ela de minha filha, tá? É uma expressão carinhosa. Mas, de fato, você vê que ela está cuidando da Ruth agora, daqui para frente. E aquela mulher que estava amargurada, angustiada, a Noemi, que queria até ser chamada de Mara, agora ela tem um propósito de vida. Ela fala, vou buscar um descanso para ti, para que fiques bem. Porque as duas estavam viúvas, né? Então, ou seja, enquanto ela não tivesse o casamento, ela não descansaria. Ela ficaria ali meio que mendigando, né? Esbolando, coisas desse tipo. Então, aí a Bíblia vai dizer o seguinte, ó. E agora não é Boaz, com cujas criadas, ou servas, né? Tu estavas nosso parente? Eis que esta noite... Então, ela fala, ele é nosso parente, ele é um parente próximo que poderia resgatar, tá? Fazer esse papel de resgatador. Eis que esta noite... Olha o que Noemi está sabendo, porque ela conhece a cultura, ela conhece as colheitas, né? Então, ela fala assim, esta noite ele joeirará. Aí você deve ter pensado, o que é joeirará? Pois bem, eu pensei isso também, tá? E aí eu fui pesquisar, é separar o joio com uma joeira. É uma espécie de peneira. Isso, evidentemente, você vai lembrar de Mateus 13, onde Jesus fala de separar o joio do trigo. Será que Boaz tem alguma ligação com Jesus? Tem um monte de ligação. Boaz é um antepassado de Jesus, tá? Então, ele vai joirar, né? Ele vai separar o joio do trigo, ou, no caso aqui, talvez da cevada. E aí, é exatamente o que está escrito aqui, né? E aí, ela orienta agora, ela fala assim, ó, de noite ele vai fazer isso. Eu li alguns comentários, e há comentários que dizem que era costume de fazer essa separação dos cereais, do joio ou da palha, né? À noite, em cima de uma certa colina, porque à noite ventava mais, né? Então, o que eles faziam? Eles jogavam esse cereal pra cima, o vento jogava essa palha fora, e caía no chão o cereal. Só que, pra que os animais não viessem comer, era normal dos proprietários passarem a noite dormindo ali. Então, ela conhecendo esse costume, ela sabe, ele vai joirar lá, né? Ele vai separar o joio do trigo, da cevada, e ele vai dormir. Então, você vai fazer o seguinte. Aí, ela agora orienta a Ruth, e fala assim, lava-te. Olha que legal, né? Ela fala de um processo primeiro, lava-te. Toma um banho, né? Então, ou seja, qual a tipologia disso aqui pra igreja, né? Purificadas impurezas, pra encontrar-se com Cristo, né? Então, isso aí você tem vários versículos. Então, nós devemos nos separar, nos limpar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, ela fala, lava-te, portanto, e unge-te. Ou seja, ungi, né? Mais uma vez, uma referência interessante, porque Ruth agora aparece ungida, como uma figura da igreja. Então, geralmente, as mulheres usavam olhos perfumados, né? Você vai ver esse Cantares de Salomão, por exemplo, tá? E assim como a igreja também deve exalar o bom perfume de Cristo, como Paulo fala, segundo os Coríntios 2,15, tá? E ela fala assim, lava-te. Primeiro processo, se lavar. Então, estando lavada, ungida, né? E coloca sobre ti as tuas vestes. É interessante, porque, mais uma vez, esse aqui vai casar com a igreja. Porque a Bíblia fala que foi dada à noiva de se vestir. Ela se veste, ela recebe o vestimento para ela se vestir, tá? Então, coloca sobre ti as tuas vestes. Então, certamente, Ruth retira as suas vestes de viúveis, né? Que ela era viúva. Você vai ver um exemplo. Tamar usava a veste de viúva. Gênesis 38, 14 e 19, né? Então, você vai ver que ela vai tirar aquela veste de viúveis e agora, certamente, ela coloca uma veste nupcial, uma veste de noiva ou algo assim, uma veste festiva, né? Então, ela vai se apresentar como uma noiva, como a igreja que se prepara para encontrar com Cristo também. Então, as vestes, geralmente, ela tinha na Bíblia um significado espiritual. Por exemplo, Adão, quando ele peca, Adão e Eva, eles vão fazer, eles mesmos providenciam ali algum tipo de veste, né? Eles fazem, como é que eu vou dizer? Aventais, né? E aí, o Senhor mesmo providencia uma túnica. Depois, você vai ter um exemplo de veste importante, a túnica de José, né? O José que foi para o Egito, que o pai dele fez túnica colorida. Tem uma simbologia linda naquilo ali. A túnica de várias cores. As vestes sacerdotais para glória e ornamento. Então, você tem muitas informações de que as vestes, elas representam muita coisa, tá? A própria salvação é representada por meio de veste. Você vai olhar isso em Isaías 61, verso 10, né? O filho pródigo, o que o pai fala com ele quando ele volta? Ó, coloca vestes novas nele, né? E a Bíblia fala para a gente se despir do velho homem, sermos revestidos da nova natureza, revestidos do poder do alto. Revestir é vestir, né? E também, a Bíblia fala sobre nós sermos despidos desse corpo e sermos revestidos da natureza da imortalidade, corpo glorificado. Então, as vestes apontam para muita coisa aqui. Então, ela fala assim, lava-te, unge-te e coloque sobre ti as tuas vestes e desce até a ira, mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. Então, não veja ele, não se encontre com ele. Isso aqui foi bem legal, tá? E será que quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar? Então, ele vai estar dormindo, tá? E aqui eu fiz uma anotação. O sono é uma alusão à morte. Lembra que Jesus fala assim com os discípulos que Lázaro apenas dorme? Aí, Lázaro, se dorme, então ele tá salvo, vai acordar. Ele tá falando que ele tava morto. Isso tá onde? João 11, versos 12 e 13. Então, Jesus usa a linguagem de sono para se referir à morte. Então, aqui você tem uma alusão à morte quando o Boás tá deitado. É como, vamos dizer assim, Cristo também morreu. E aí, o que ela vai fazer? Aí, a Noemi orientou, descobrirás os seus pés e te deitará ali aos pés dele. Não lado a lado, mas ela vai se deitar aos pés dele. E ele, detalhe, tá? Quando eu falei que o deitar é uma alusão à morte e ela vai deitar também aos seus pés, isso aqui você percebe, você fala, mas a igreja não morreu com Cristo. Sim, a igreja morreu com Cristo. No plano espiritual, ela morreu. Então, isso tá onde? Isso tem Romanos 6, versos 5. Fala que nós nos unirmos em Cristo na sua morte porque nós morremos com Cristo. Romanos 6, versos 8. E também 2 Timóteo 2, 11. Você tá vendo a beleza dessa ilustração? É claro que nem tudo aqui vai ser perfeito, mas no sentido assim, aqui tem um evento que aponta pra Cristo e a igreja. Mas é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Nós vamos continuar, você vai ver que riqueza que é esse capítulo, tá? Então, vamos lá. Então, eu entendo que o fato dela esperar Boaz deitar, pra ela deitar-se também junto dele, tipifica Cristo que morreu com Cristo, a igreja que morreu com Cristo também, como tá escrito aqui, né? Nós já falamos Romanos 6, 5 e também verso 8. E 2 Timóteo 2, 11. E tem outros versos também que apontam pra isso, né? E agora ela descobriu seus pés. Uma irmã perguntou o que significa lá deitar os pés de Boaz, né? Isso aqui é muito legal. Então, deitar-se aos pés de Boaz indica plena submissão, tá? Ruth declararia que precisava dele, como seu resgatador, você vai ver logo à frente, demonstrando estar totalmente rendida aos seus pés, como fez anteriormente. Ruth, capítulo 2, verso 10. E aqui nesse capítulo, Ruth vai aparecer quatro vezes aos pés de Boaz. No verso 4, aqui é onde a gente tá, no verso 7, no verso 8 e no verso 14. Ou seja, Ruth é a tipificação perfeita da igreja, que é sujeita a Cristo, que é submissa a Cristo, né? De modo pleno. Então, o que que tá acontecendo? O que que Noemi tá orientando pra Ruth na prática? Basta deitar-se aos pés de Cristo e deixar que ele faça o resto, tá? Então, ela vai falar assim, faça isso e ele dirá o que deves fazer. Ou seja, ele vai entender a mensagem. Havia uma cultura, havia uma legislação. Entenda uma coisa, isso pode parecer meio estranho pra você, mas pra Boaz não foi estranho. A Ruth é uma estrangeira, ela não sabe nem o que que tá acontecendo, ela está sendo orientada. E aí, você vai perceber que Boaz sabe claramente que ele não pode tocar nela ainda, de forma íntima, enquanto ele não ir lá e resolver as pendências da lei, como Jesus fez também, né? Aí, o que que vai acontecer? O que que eu quero dizer com essa expressão, como Jesus fez também? A Bíblia fala que Jesus nasceu sob a lei, ele cumpriu toda a lei pra resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Isso é maravilhoso! Mas vamos lá. Então, e ela lhe diz, tudo o que me disseres farei. Olha o que Ruth fala, tudo o que me disseres farei. Então, a Noemi agora tem sido uma orientadora, uma discipuladora de Ruth, acerca de qual é o procedimento, como que ela deve fazer, para que Boaz compreenda esse ato. Então, o ato dela deitar-se aos pés dele e ele vai dizer o que você vai fazer, tá? E ela simplesmente, com essa orientação, ela desceu até a ira e fez de acordo com tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Anotei. Embora a leitura dessa orientação possa parecer uma sugestão imoral, considerando o costume do Oriente Antigo, podemos perceber que se tratava apenas de uma forma simbólica de reivindicar os seus direitos, conforme a lei do Levirato. Pois ele certamente sabia que não poderia tocar nela de forma íntima até que resolvesse a situação legal diante dos anciãos e de todo o povo, como ocorreu logo a seguir, no capítulo seguinte, tá? A gente vai ver sobre isso. Então, Ruth está seguindo aqui as orientações da sua sogra como uma mera estrangeira que não conhece plenamente as coisas, os costumes, né? A cultura e a própria lei. E Noemi está orientando ela corretamente, tá? Então, ela desceu e fez tudo de acordo, ou seja, ela foi obediente. E quando Boás já havia comida e bebido e o seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos. e ela chegou delicadamente, ou seja, né? Sem acordar ele e descobriu seus pés. A gente pergunta, por que os pés? Agora a gente sabe. Mas ela simplesmente foi lá e descobriu os pés e se deitou. E tem um detalhe. Olha, vamos lá. Primeiro, se em Curval deitar os pés de alguém, essa anotação que eu fiz aqui, indicava sinal de submissão. Com isso, Noemi, a sogra, que é a sua sogra, que havia ordenado, Noemi, estava orientando a Ruth a se colocar numa posição de sujeição a fim de transmitir a Boás sua intenção de ser uma boa esposa que reconheceu seu papel de liderança na família. Conforme vários versos bíblicos, vou citar alguns, porque é importante. Gênesis 3, 16, Efésios 5, 22 ao 24, 1 Coríntios 11, 3, Colossenses 3, 18, e 1 Pedro 3, versos 1 e 2. Então, aqui vai acontecer uma coisa interessante. Ela deitou aos pés de Boás e normalmente, eu acho que se você estiver dormindo, se tem uma parte do seu corpo que se mexer, você acaba acordando. E aconteceu que, à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou. E eis que uma mulher estava... uma mulher, ou seja, ele não sabe quem é. Uma mulher estava deitada aos seus pés. Quem seria? Mas agora tem um ponto importante que me chamou a atenção aqui. Isso aqui, à meia-noite. Né? À meia-noite. Olha que horário. Então, nesse horário, foi o horário que o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Lembra disso? Foi a última praga contra o Egito. Olha, foi nesse horário que Sansão arrancou o portão da cidade de Gaza e levou ao alto do monte que está de frente a Hebron. Foi nesse horário que um grito é ouvido entre as dez virgens. O grito da meia-noite. Não é assim? É que... É nesse horário que na parábola o amigo pediu três pães emprestados. Aquele amigo que incomodou o outro lá, né? É nesse horário que Paulo e Silas estavam cantando na prisão orando e cantando. E aí, você já lembra desse evento aí, né? Que o carcereiro queria até tirar a própria vida, mas Paulo levou ele... Foi até a casa do carcereiro e toda aquela família se converteu a Cristo. Que bênção! Nesse horário que o jovem Eútico caiu do terceiro andar quando o Paulo estava pregando e foi ressuscitado logo a seguir. Então, eu não acredito que a Bíblia escreveu o que aconteceu que a meia-noite... Isso aqui não foi por acaso, não. Claro que não, né? Então, isso aqui está apontando para coisas importantes. São eventos... Você percebeu que todos os eventos que eu falei aqui são eventos importantes? Para falar a verdade, são eventos... Todos eles são importantes. Então, aí ele vai acordar e percebe que tem uma mulher. Ele não sabe ainda quem é essa mulher. lembrando que a meia-noite não tinha poste na rua nem nada. Ele estava no meio de um campo, né? E aí, ele não está vendo... Ele sabe que tem uma mulher e percebe, mas ele não sabe que mulher que é. Ele não vê o rosto dela, ela não vê o rosto dele. E aí, ele disse... Olha que pergunta. Quem é você? Né? E ela respondeu... Eu sou Ruth, a Moabita. Não. A tua serva, ela não se identifica mais como a Moabita. Tá? Então, ela já... É como se fosse um ato de fé. Ela já sai daquele estado de Moabita, não se considera mais Moabita. Ela... Você vai ver Boásia uma ela de Moabita para o outro que poderia redimir ela, meio que desanimando ele, né? Mas, Ruth não se considera Moabita mais e ela fala... Eu sou Ruth, tua criada. Isso aqui é muito interessante. Ela é a serva de Boás, assim como a igreja é a serva de Cristo. E aí, ela fala assim... Estende, pois, a tua... Estende a tua aba ou a ponta da sua capa sobre a tua serva. Estender... Isso aqui, eu fiz uma anotação. Estender a aba da capa ou as bordas das vestes, a borda das vestes indicava reivindicar uma pessoa para si. Você vai ver isso em Ezequiel 16, verso 8, 1 Reis 19, 19, tá? Então, mas esse evento se assemelha àquele evento da mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, que tocou na hora da veste de Jesus. E outros enfermos também fizeram isso. Você vai ver isso em Marcos 6, verso 56. Várias pessoas faziam isso. Por quê? Porque eles sabiam que havia cura, salvação, nas asas. A expressão asas é a borda do vestido. Está, por exemplo, em Malaquias 4, verso 2, que o profeta diz que haveria salvação ou cura nas suas asas. A expressão é justamente essa. Então, o fato dela solicitar estende a tua aba da tua capa sobre mim. Tem muita coisa aqui no aspecto da salvação, de proteção, de resgate e tudo mais. Ruth havia se abrigado sobre as asas de Deus. O Boaz falou isso em Ruth 2, verso 12. E agora solicitava a proteção e a liderança de Boaz sobre a vida dela. Então, ela fala assim, estende, pois, a tua aba sobre a tua criada. Por quê? Tem um porquê. Ela explica, porque tu me és um parente próximo ou, no hebraico, goel. Goel vem da raiz gaal. Então, às vezes, algum material vai estar escrito gaal. Então, o goel, que ele é, é um parente próximo, que significa resgatador, tudo isso aponta para Jesus, resgatador, redentor, remedor. Então, Boaz, aqui como um antepassado de Cristo, ele exerce, é claro, um papel tipológico de Cristo como resgatador de Israel. Você vai ver isso em Isaías 41, 14, Isaías 44, 6, Isaías 47, agora tem um monte de texto aqui que eu coloquei aqui anotado. Lembrando que eu vou deixar todo esse comentário aqui disponível num e-book lá na nossa comunidade, convido você a conhecer a nossa comunidade por deixar aqui um link no primeiro comentário da descrição. Geralmente, eu esqueço de falar disso, esqueço de falar também para você deixar o seu joinha aí. mas vamos lá. Então, Isaías fala muito do resgatador de Israel, aquele que Jó declarou, porque eu sei que meu Redentor vive. Então, é esse mesmo, Gaal, ou Goel, meu Redentor, e ele se levantará no último dia sobre a terra. Jó, 19, 25. Aqui em Isaías, diz, porque, olha esse verso de Isaías, preste atenção, Isaías está falando com Israel aqui, nós estamos aí, nós estamos falando da antiga aliança, quando eu falo igreja, nós estamos falando da nova, mas uma coisa tipifica a outra, ou pré-anuncia. Isaías 54, 5, porque o teu Criador, que é Deus, é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e teu Redentor, o Santo de Israel, ou seja, teu Gaal, ou teu Goel, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, será ele denominado. Não é lindo isso aqui? Como que a tipologia de Gaal, ou de Boaz, aponta para Jesus? E ele, diz, bendita sejas tudo o Senhor, minha filha. Lembra a expressão? Ele abençoa, a expressão carinhosa que eu falei, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo. O Senhor Jesus fala isso com uma das igrejas também no Apocalipse, que ela tem as suas obras agora são mais do que as do início. Por quanto não seguisse, aí ele explica o porquê, por que ela demonstrou mais benevolência agora do que antes? Porque não seguisse os moços, quer pobre ou rico, que você não foi pelos seus olhos buscar um marido resgatador dentre os que poderiam resgatar ela, ela não foi procurar um jovem, ela se deixou ser guiada pelo Senhor e não havia ninguém melhor do que Boaz para ser resgatador. Ninguém. Tá? Que é pobres ou ricos. Então, deixa eu ver aqui. Isso indica detalhe. Quando ele fala você não seguiu os moços, isso indica que Boaz já era um homem de idade avançada quando o Ruth apareceu lá em Belém. Não é isso? Então, ele elogia ela por isso aqui, mas por que que Boaz era o homem ideal? Não tinha ninguém. Vou falar disso para você. Você lembra de quem Boaz é, filho? Eu vou deixar isso para o capítulo 4. A gente vai estar falando sobre isso aqui. Não tinha ninguém melhor do que Boaz, né? E ele fala assim, e agora, minha filha, não temos. Parei contigo tudo o que requereres. Então, ele faz uma promessa. Tá? Então, ele conforta ela e ele fala uma expressão muito comum de Deus falar com as pessoas é não temas. farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo, toda a cidade, sabe que tu és uma mulher virtuosa. Olha, a Ruth, ela alcançou dos moradores de Belém algo muito melhor do que riqueza e etc. Ela tinha um bom nome entre o povo. Provérbios 22, 1. então, a gente constata aqui que por ela ela conseguiu fama por meio de toda a cidade de ela ser uma mulher virtuosa. Você lembra lá de Provérbios 31, 10, né? Você vê que ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher justa, ela é uma mulher que se deixa ser guiada por Deus. Então, tudo isso é maravilhoso, tá? Ela teve que superar a má fama das mulheres moabitas que eram conhecidas pela imoralidade, né? Pela idolatria e tudo mais e agora ela inverte tudo isso, tá? Toda essa pecha que tinha o seu povo ela joga isso por terra. Então, ela alcança um bom nome no meio de toda a cidade que testemunha a favor dela como uma mulher virtuosa, ou seja, certamente os homens da cidade já tinham visto ela e admiravam o fato dela ser uma mulher virtuosa. agora ele fala assim eis que é verdade que eu sou de ti um parente próximo ou um goel, né? Embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Lembra que eu disse que uma tipologia não precisa ser exata mas ela precisa apenas apontar em alguns momentos para as coisas relacionadas a Cristo. Eu acredito que não há nenhum comentarista bíblico que vai ignorar o fato de Ruth e Boaz ser uma tipologia de Cristo e a Igreja. Porém, você fala que tem um parente mais próximo e não tinha ninguém mais próximo do que Jesus. É óbvio que não. É óbvio que não. Mas eu meditando nisso aqui eu pensei numa coisa. Se Cristo e a Igreja estavam tipificados em Adão e Eva você vai ver que o parente próximo isso aqui já estou dando um spoiler do próximo capítulo o parente próximo ele recusa-se a assumir a responsabilidade ele não quer tomar prejuízo enfim ele corre da responsabilidade de resgatá-la e eu me lembrei de o primeiro Adão o primeiro Adão ele deveria fazer o que? Entre aspas resgatador né? Ele deveria repreender Eva porque Eva comeu do fruto repreender e convencê-la do pecado levando ela ao arrependimento ao invés de fazer isso talvez ele poderia com isso fazer um papel de resgatador né? Mas ao invés de fazer isso o que ele faz? Ele vai lá e participa do fruto e cai junto então assim sendo cabeça dela ele deveria ter feito isso e ele não fez ele não assume o seu papel que ele deveria cumprir né? Então eu entendo aqui que se há alguma aplicação nessa questão de Boás e o parente próximo e haver um mais próximo ou seja um que estava lá antes né? No sentido físico prático da coisa ou seja Adão veio primeiro Adão e Cristo é o último Adão assim a Bíblia chama ele né? Último Adão então eu acredito que isso possa se aplicar nesse aspecto de Adão e Cristo tá? Cristo sim vai cumprir esse resgate coisa que Adão não fez aí ele vai falar assim espera esta noite deixa eu ver aqui se anotei alguma coisa anotei espera esta noite olha aí e será que pela manhã se ele cumprir diante de ti a parte de um parente ou de um Goel bem que faça a parte do parente mas se não fizer a parte de um parente para contigo então eu farei a parte de um parente ou de Goel para contigo como vive o Senhor deitar deita-te até o amanhecer então fica quietinho aí eu te prometo que eu vou cumprir isso aqui se ele não cumprir a responsabilidade dele eu vou cumprir e de fato é o que vai acontecer tá? você vai ver que quando ele vai apresentar a questão para esse outro parente é de fato Boaz está ali apresentando o bônus e o ônus ou seja o que ele vai ganhar e o que ele vai perder com isso e parece que o que ele vai perder é muito e ele vai falar assim ah não não quero principalmente porque Boaz vai chegar e vai falar assim tem uma moabita no meio da história também aí ele talvez por ficar com medo não sei de qualquer coisa ele rejeita então deixa eu falar o que eu anotei aqui esta noite ah tá só anotei o seguinte que a meia noite não dava para eles se conhecerem o rosto um do outro e ela se deitou aos seus pés aqui mais uma vez até pela manhã e ela se levantou antes que um pudesse conhecer o outro ou seja eles não tiveram relação tá? porque essa expressão aqui também aponta para relação e e ele disse que não saiba não se saiba que uma mulher entrou na ira então levanta cedinho e volta lá para sua casa vamos continuar disse ele também traz o véu eu anotei uma coisa que tem sobre ti Rebeca quando ela vai se encontrar com Isaac ela coloca o véu isso está em Gênesis 24 65 então Ruth usava o véu assim como Rebeca quando ela vai estar diante de Isaac o seu noivo lembra disso? então aí ele fala assim ó traz o véu que tem sobre ti e seguram e quando ela o segurou ele mediu seis medidas de cevada bem você não acha que a Bíblia podia falar só assim e ele colocou uma grande quantidade de cevada ele colocou muita cevada pronto não seis medidas seis um número interessante porque foi no sexto dia que o homem foi criado por isso que ele é um número apontado para o homem nós temos aí seis milênios pelo menos profeticamente falando desde a criação de Adão até a vinda de Cristo então eu acho que isso aqui não é à toa que está aqui não lembrando que isso pode ser uma alusão a seis mil anos proféticos porque segundo a Pedro 3.8 fala que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia então eu faço uma aplicação desse sentido aí de que ela representando o povo de Deus em sua totalidade o Senhor está ali seis durante seis ele está sustentando porque ele está dando cevada está sustentando esse povo dele com um alimento espiritual ele expôs em cima e ela foi para a cidade então agora ela volta ela sai do campo o campo e agora ela volta para a cidade e aí irmãos quando ela veio para a sua sogra ela disse quem és tu minha filha bem no hebraico essa expressão é mais ou menos assim é vai dar um sentido assim tipo quem é você né dá uma impressão que ela está perguntando o seguinte e agora você ainda é a Ruth Moabita ou você já é a Ruth esposa de Boaz tá mas vamos deixar aqui ainda só para você entender mas eu estou falando isso porque talvez você estranhou a Noemi perguntando isso para ela porque já era dia ela já via o rosto de Ruth ela conhecia a voz de Ruth então por que uma pergunta estranha assim quem és tu minha filha né quem é você então eu li comentaristas falando sobre esse sentido também perguntar quem és tu né e que no hebraico estaria indicando assim uma pergunta e aí quem é você agora você é a mesma ou você já é outra né e ela lhe contou tudo que o homem havia feito por ela deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para não passar batido se eu não me esqueci não vamos lá e ela disse estas seis medidas de cevada ele me deu pois me disse não vás vazia até a sua sogra olha que interessante isso aqui não vai vazia até a sua sogra então veja bem Noemi que lá no capítulo 1 verso 21 ela murmurava dizendo ah eu saí daqui cheia agora eu volto vazia ela estava reclamando que estava vazia agora ela não poderia mais porque pela graça né que Deus operou por meio de boás então pela graça ela estava cheia tinha muito olha aqui ó seis medidas de cevada é muita comida ele me deu isso é uma graça para elas e ele deu dizendo olha não vá vazia até a sua sogra mais ou menos assim leva para a sua sogra então elas agora estão desfrutando né da graça de Deus então ela disse que a graça também aponta para Cristo e ser obra então ela disse assenta-te eu fiz uma anotação deixa eu falar sobre esse assenta-te após ter feito tudo que é necessário devemos entregar nas mãos de Deus aquilo que só ele pode fazer então Ruth obedeceu ela foi lá ela fez tudo direitinho destampou os pés deitou ouviu o que o homem tinha para falar e ele vai dizer o que fazer ok assenta-te para agora sossega e aquieta-te aquieta sua alma então aquietar o coração é uma principal demonstração de confiança de que Deus está no controle da sua vida entrega o seu caminho o Senhor confia nele e tudo mais ele falar ela já fez isso agora ele fala ela fala assenta-te e aquieta-te minha filha até que saibas como a questão recairá pois agora Noemi ligeira uma senhora experiente fala assim o homem não terá repouso até que tenha terminado com isso hoje ou seja né então a pressa de Boaz que a gente vai ver no próximo capítulo em resolver a questão do casamento faz uso ao seu nome que significa rapidez tá e tem alguma coisa relacionada com força também além disso alude a pressa de Cristo que diz breve venham Apocalipse 3 11 22 12 e também verso 22 então a pressa que Jesus fala breve venham para a igreja então isso aqui assim a gente termina né o homem que é Boaz não terá repouso ele não vai descansar até ele ter terminado isso hoje e no próximo capítulo se Deus assim permitir vamos falar dessa pressa de Boaz em resolver a situação do casamento com a sua querida Ruth essa história maravilhosa é maravilhosa deixe o seu joinha por quê para que o o algoritmo entenda que esse vídeo foi útil para você compartilhe nas suas redes sociais porque quando você compartilha também isso leva outros irmãos a meditarem sobre esse assunto também né e se você tem alguma outra observação do próximo capítulo deixa aqui embaixo né para a gente ler e já poder também falar sobre esse assunto aí como o irmão havia perguntado sobre o que significa dela deitar aos pés dele tem algum significado espiritual tem claro que tem né como nós falamos isso indica a total submissão dela a entrega a liderança daquele que seria o seu resgatador Deus te abençoe até a próxima próximo capítulo olhe por nós Deus te abençoe Deus quiser Deus te abençoe